Opa! Ajuda o Joladinho Joladinho? Estou te mando você filha Tira a mão, tira a mão Juntinho na Bahia de Guanabara Bahia de Guanabara não Lá no Rio Ah! Você está me voando Você quer ir no laguinho? Quero O laguinho Não cai no lago agora? Não! Vai ir no lago? Não! Vai ir no lago! O que é isso? O laguinho É o Rio Não, não, não 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 Obrigado.